Com a gente, e aí rapaziada, salve salve, Edu e toda moçada aqui. Cara, essa banda tem quantos vocalistas? Todos cantam. Todos cantamos. E olha o CD dos caras. Bom, gostei, só faltou as florezinhas aqui do CD, vou mostrar aqui. Eu mando entregar pra vocês depois. Edu, me fala uma coisa, é bacana pra vocês estarem participando do projeto do Maitá Pra Peixe, hein? Com certeza, cara. O Maitá Pra Peixe é um festival que já tá consolidado aqui no Rio, como um, acho que um momento importante, assim, na carreira da rapaziada. É um degrau importante, como o Bruno falou. Agora, você já tinha participado com o Funk Funkers, né? Toquei com o Funk Funkers há muitos anos atrás. Edição primórdia. É, primeira ou segunda edição. É, por aí, eu acho. E o festival tem a ideia de também não repetir as bandas, né? Pra que vocês possam estar sempre revelando mais e mais. Eventualmente acaba repetindo um ou outro. Acho que a ideia principal do festival é que ele seja consequente pros artistas, né? Tem alguns artistas que, às vezes, precisam passar mais de uma vez pelo festival. Mas a gente tenta não repetir muito. Ou se for repetir com bastante tempo, entra uma apresentação e outra. Beleza. E agora o Cláudio já está na linha com a gente. Alô, Cláudio.